Música Boas pescador, olha, estava a fazer uma pescariazinha hoje, já acabei para arrumar as coisas e, mas hoje fiz uma pescazinha porreira, mas não filmei, não fiz uma jornada de pesca hoje porque a minha ideia hoje era fazer aqui mais uns vídeos novos com o meu curso, Cilheretes de Pesca, se ainda não conhece o meu curso, eu vou deixar aqui um link em baixo com um vídeo onde eu explico o que é uma curso e como é que ele funciona, podes lá e ver só como é que funciona o curso se quiseres, e eu vim cá fazer mais um filmes para lá e agora, a pescazinha, estava muito, muito divertida, acabei de perder um saragalhão a pôr o cesto, mas espalhei os peixes bons e estava agora a arrumar e estava a pensar, agora é que está mesmo na hora boa, que é que eu me vou embora. Como tu sabes eu costumo vir à pesca quase à hora do almoço e pesco sempre, pesco sempre na hora morta, aquela hora de sol, aquela hora, normalmente entre as onze, as quatro, cinco da tarde é a hora que eu costumo pescar. E o que é que eu pensei, tem uma dica para os meus amigos, a melhor hora para tu pescares, a hora mágica é o crepúsculo, o crepúsculo é a hora mágica, é a hora melhor para se pescar. Eu já disse num vídeo que eu deixei de vir pescar ao amanhecer, expliquei o porquê e eu venho pescar na hora morta por opção, mas eu sei que a melhor hora para pescar é o amanhecer, é o anoitecer, o crepúsculo é a melhor hora, é a hora mágica. Eu como já passei a fase de querer carregar de peixe, apanhar muito peixe, eu venho para fazer uns vídeos para ti, venho para fazer uns vídeos para o curso, venho para me divertir, para apanhar uns peixinhos para a solta, chegar mais tarde da casa ou acordar muito cedo, sair de casa muito cedo e não ver os meus filhos porque quero apanhar mais peixe, hoje para mim já não faz sentido. Já fez, já fiz isso, muitos anos, para mim agora não faz sentido. Mas para ti, se tiveres dificuldade em apanhar peixe, a dica que eu te quero dar é tenta pescar no crepúsculo, sempre em segurança, não vais para os pesqueiros à noite que não conheces ou mesmo que conheces, segurança eu vou deixar contigo, a minha dica é que o crepúsculo é a melhor hora para pescar. Se bater com a maré, melhor ainda, não é? Mas tens que ter sempre muita atenção à segurança. E a dica que eu te queria dar hoje era essa, porque a malta que me vê pescar e vem-me só a pescar a meio do dia e podem ter a ideia a partir do princípio que é a melhor hora para pescar, mas não, eu vou pescar a esta hora por opção de chegar a casa cedo, de não sair de casa muito cedo, mas eu pesco precisamente na pior hora para pescar. Entre as onze e as três, quatro tardes são as piores horas para pescar, é normalmente quando eu pesco tudo bem, consciente que vou pescar as piores horas, não há problema nenhum, apanho muitos apanho menos, mas como estava a chegar ao fim do dia e me está a gostar de ir embora nesta hora tão boa, lembrei-me desta dica, olha que bonito que está. Já temos aqui uns peixes bons, a alcofa já está cheia, está bem composta e não há necessidade de agora estar a apanhar mais peixe, agora é que está bom, mas assim vou um bocadinho mais cedo para casa e não aproveito o crepúsculo. Está passada a dica, o crepúsculo aproveita a hora mágica da pesca. Vais ver que é muito diferente, vale mais uma hora no amanhecer, uma hora ou anoitecer normalmente do que aquelas quatro, cinco horas mortas em que eu pesco. Por isso aproveita e tenta pescar no crepúsculo, ok? Amigo, se não queres perder mais dicas como esta, subscreve o meu blog, subscreve o canal, partilha com os teus amigos e se quiseres ver o meu curso tens aqui em baixo o link. Tchau!